Estamos demorando já para ficar dia, né Silvana? Já estamos entrando nessa época do ano, né? Em que quem acorda cedo demora mais para ver a luz do dia. Mayra de Djaimo está nas ruas de São Paulo. Como é que está o céu de São Paulo nessa manhã, hein Mayra? Bom dia. Bom dia, Pedro, Silvana. Bom dia a todos os ouvintes. Está escuro ainda, viu? E aí que é mais difícil ainda a gente que levanta cedinho, porque demora para clarear. Mas já tem, né Mayra, um alaranjado assim no horizonte, né? Esses dias são bonitos, tanto no começo do dia quanto no pôr do sol também, né? Fica um céu bem diferente. É verdade, o amanhecer fica bem bonito, né? Mas demora mais um pouquinho e vai ficando cada vez mais demorado, né? Para nós que acordamos cedo é ruim esse negócio de demorar para tornar dia, né? Fica parecendo que nós estamos acordando cada vez mais de madrugada. E a cidade está cada vez mais florida também, né, Pedro? Muito bonita, né? Aquelas flores roxas, assim, das árvores. Muito bonitos, os ipês. Os ipês, né? Tem vários, já vi vários. Muito lindo. Ô, Mayra de Djaimo, qual é a notícia que você vai trazer para nós hoje aqui no Pulo do Gato, hein? Bom dia. Seguinte, Pedro. Bom dia para você, para a Silvana e para todos. Ó, com o apoio do Progressistas, o nome do coronel Melo Araújo está ganhando ainda mais força para compor a chapa de Ricardo Nunes. O PP é um dos partidos que inicialmente estava resistente a Melo porque queria emplacar o nome da própria sigla. Mas depois de um almoço com o Nunes ontem, o presidente do PP, Ciro Nogueira, disse que o partido vai apoiar, sim, a indicação de Bolsonaro e de Tarsio de Freitas. Nós estamos com ele em qualquer hipótese, porque agretamos o seu projeto, mas achamos que pela liderança do presidente Bolsonaro e do governador Tarsio, a indicação tem partido os dois. Espero que ele pode até indicar algum progressista. Nós temos diversas pessoas ligadas, tanto ao governador Tarsio quanto ao presidente, mas eu acho que para a campanha, os dois grandes eleitores de São Paulo, é muito importante que o governador Tarsio e o presidente Bolsonaro façam a seguir. Se ela vier a acontecer, vai contar com o nosso apoio e nosso entusiasmo. Lembrando que Melo já foi comandante da Rota e presidente da CEAGESP e é a indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro para a chapa de Nunes e tem também o apoio do governador de São Paulo, Tarsio de Freitas. Além do PP, outro partido que vem apresentando uma certa resistência a Melo é a União Brasil, que tem o seu próprio nome, o de Milton Leite. Nunes diz que também pretende conversar com o partido aliado nesta semana para buscar um consenso. O PL, o Republicanos e o PSD já anunciaram apoio ao coronel Melo. Segundo Nunes, é de fato um nome que ganhou muita força nos últimos dias e hoje é o mais provável. O nome do coronel Melo ganhou força nesses últimos dias. Por quê? O PL veio fechado com o coronel Melo. O presidente Bolsonaro, o coronel Melo. O Tarcísio, que até então nunca tinha se posicionado, passou a apoiar o nome do coronel Melo e traz o Republicanos. O PSD, que até então também não tinha se posicionado, passou a declarar que fez lá uma decisão partidária de apoio ao coronel Melo. Então vem ganhando força, mas tem essa semana toda ainda para a gente poder ver se realmente é consenso de todos. Aparentemente sim. Para a gente poder chegar ao final e democraticamente fazer a apresentação do nome. E ainda nessa semana, provavelmente na quinta-feira, há a expectativa de um jantar organizado por Bolsonaro e Tarcísio para reunir toda a base aliada. E após esse encontro, o nome do vice vai ser anunciado oficialmente, mas tudo indica que de fato vai ser o nome do coronel Melo Araújo. Pedro. Vamos então acompanhar aí a Rádio Bandeirantes ligada na política, também trazendo para você informações e já esquentando aí os tamborins. para acompanharmos, claro, a reta final dessa campanha que acontece no segundo semestre, eleição em outubro. E para votar é preciso ter informação, é o que você encontra aqui na Rádio Bandeirantes, 6h20 da manhã.